No ar, Balanço Celeste, o Balanço Azul do dia no canal A Voz Celeste. Interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Alô, nação azul sempre no pedacinho que a galera gosta, abrindo mais uma semana, começando mais uma semana de Balanço Celeste e sempre em nome dessa marca aqui, KTO, onde a diversão acontece, Supermercados BH, maior com você e os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal. Bom, tá explicado o porquê que não tivemos aí jogadores do Sub-20 no banco, principalmente peças ofensivas, no empate de ontem com o Vasco da Gama. A garotada em campo, na decisão do brasileiro Sub-20. Toda sorte do mundo aí pra garotada. Empate no primeiro jogo, dois a dois. Olha só, ficou evidenciado ontem que Matheus Pereira, o nosso 10, é muito importante sim pro time. Fez muita falta, assim também como as peças ofensivas. E outro que fez falta, hein? O treinador, o Fernando Diniz, que tava cumprindo suspensão pela expulsão ainda quando era técnico do Fluminense. É sempre importante, o treinador, a beira do gramado, ainda mais ele, que se movimenta constantemente, é muito participativo, orienta, grita, não é passivo à beira do gramado. E outra coisa, eu não vou entrar nesse tipo de piadinhas, de provocações. Aí, Arthur Moraes, você queria a mudança de treinador? Cadê o Fernando Diniz, que não fez ainda acontecer? Quer dizer, gente, peraí, dois jogos, duas janelas que ele teve aí de treinamento, duas janelas e meia, pra esses dois jogos aí, o primeiro com o Libertar e depois com o Vasco da Gama. Não é justificar, não. A gente vai começar a cobrar realmente pra valer e eu acho que a partir de quinta-feira, tudo bem. Aí já se pode cobrar um pouco mais do Fernando Diniz, mas dando tempo ao tempo e principalmente a data FIFA que vem aí. Ninguém é mágico, ninguém faz mágica de forma alguma. Eu só espero que o Diniz tenha visto o seguinte, que Ramiro e Matheus Vital não dá. Eles não caíram na graça do torcedor, sempre criticados aí na imprensa de um modo geral, porque eles não rendem, eles não correspondem às oportunidades que são dadas. O Ramiro nem se pode criticar ele por ontem, porque esteve pouco tempo em campo. Já o Matheus Vital, sim. E tem uns que acharam que o Matheus Vital foi até bem no jogo. Eu não vi esse bem, não. Sinceramente, jogador que não tem nenhum tipo de criatividade. Por isso que o Matheus Pereira realmente fez muita falta. Agora, quinta-feira é tirar o máximo de proveito do desespero do Fluminense, que perdeu ontem pro Lanterno, o Atlético Goianiense. A torcida tá uma arada, tá em cima, tá cobrando os jogadores, tá cobrando em cima do Mano Menezes. Eles estão um tanto um pouco desestabilizados. Ah, pegando os últimos números, o Cruzeiro não tem se dado bem no Rio de Janeiro. Aqui, tabu é pra quebrar, minha amiga. Esqueceu o que passou. Agora é presente, é quinta-feira em campo. Diniz conhece a fundo o adversário que ele vai enfrentar. Vamos lá. É a hora realmente de começar essa virada, voltar a vencer, em termos de campeonato brasileiro. E mais. O patrão falou em três nomes de nível nacional. Já detectado os problemas, as necessidades pra dois mil e vinte e cinco. A promessa da montagem de um grande time. A começar por dois grandes atacantes, hein? E puxando a fila o John Arias, lá do Fluminense. Esse colombiano joga pra caramba, hein? Velocidade, habilidade, mete gol. Esse cara eu quero ver no Cruzeiro. E você? E mais quem você gostaria de ver? Desses três nomes de nível. Virão mais, claro. Vai contratar laterais, vai contratar zagueiros, mas principalmente peça pro setor de meio campo, jogadores de criatividade e setor ofensivo. E dá oportunidades ano que vem pra Joseph. Oportunidades, né? Pra outros mais aí, esses atacantes, o Tevez. E por aí vai. Mas isso é pra dois mil e vinte e cinco. Mas já deixa aí o seu pitaco, a sua opinião. Além de John Arias puxando a fila. Tem essa possibilidade. Quem mais você gostaria de ver? Desses nomes aí, de nível nacional, como apregoou o patrão, o dono da SAF, o Pedro Lourenço. Dos três, dois atacantes. Eu acho até que virão mais atacantes. Rafa Silva já começou a aparecer, né? Trabalhar fisicamente, a fisioterapia. Em breve estará à disposição. Mas aqui, eu espero um Cruzeiro mais encorpado quinta-feira diante do Fluminense. Não tem oportunidade melhor pra voltar a vencer neste campeonato brasileiro. No mais, estamos juntos sempre no pedacinho que a galera gosta e vamos dar aquele apoio. É Fernando Diniz, o nosso treinador. Pode não ser o nome da preferência da maioria, mas é o comandante até o final de dois mil e vinte e cinco. E ele vai recuperar este time do Cruzeiro. Eu não tenho dúvidas disso. Um abraço, boa semana a todos e sempre juntos no pedacinho que a galera gosta. Foi mais um Balanço Celeste com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste